Uuuu! Não, me tem, me tem! Sobou! Cora, Nani! Vamos brincar com esse aqui hoje? Sim? Uuuu! Então abre, abre, abre! Tem que abrir, né? Vamos abrir? Como que abre aqui? Como que abre aqui? Como que abre aqui? Cora, Cora! Cora, Cora! Cora! Tira, Cora! VELA! O, é! Foi um bão. Dinosauri é aí, né? O que dinosauri é aí, né? Não, se isso é um bão. O que é isso? É muito legal! O que é isso? É muito legal! Tem um pequeno pequeno. Ah! O que é que tem? Tem um pequeno. É um pequeno. O que é mais forte? Tem um pequeno pequeno pequeno. O que é que vai tomar? O que é o que é que você vai colocar? Olha! Ok! É muito bom! O que é que é o pai? É muito bom! O que é a pai? O que é a pai? O que é o pai? O que é que é o pai? O que é que é o pai? Mas o cara é o pai? É um dinossauro, né? É um dinossauro, né? É um dinossauro É um dinossauro Como um dinossauro Sonhoro Vamos lá É um dinossauro Espiritu lá É um dinossauro É um dinossauro Não, não, não. Fai! Fai! Aqui, aqui, aqui! Ei! Minabins, eu quero comer! O, eu vou ajudar! Oh! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fai! 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 O, O! O, que é isso? Fai! 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.